O que que aconteceu em cada vez, rapaz? Calma, calma, calma que a gente vai descer pra piscina. Como assim? Tem piscina aqui? É, tem piscina. Ah, a gente veio tomar banho pra piscina. Puxa! Sou o Gadeg. Gostinho dessa de sou o Gadeg. Ele só tá olhando pra sua cara, um cara de largadilha. Pai, cadê a Zayce que você falou? Tá aqui, a cerola. Cadê? Aonde? É aqui, ó. E você mora só mesmo, né? Porque eu e Deus, Jesus, na minha casa. Eita, não, não, não. Tá lá um presentinho. Não, peraí, calma. Porque foi, ele tá de olho em você. Tô com medo dele. Você sabe, cara? Ó, tá te olhando ali. Às vezes que ele dá aquele revertério, ele é uma pessoa de paz, tá vendo? Zen, né? Dá oi, dá aí. Aí, tá vendo, gente? Pela misericórdia, nossa tua paz, Senhor Jesus Cristo. É o que é isso aí? Farofa pra gente? Ah, é. Vai, tem uma farofia, tá? Ele quer te alimentar, parece que João e Maria te alimenta depois, sabe, né? O que, pai? Deixa a lã aí fazer a comida pra gente. Que a gente vai se alimentar depois e vai descer pra piscina. Ah, que piscina? Você tá com fome? Fome, piscina. Você gosta de ice? Gosto. Mas ice normal só, tá choca, eu acho. Ice choca não. Ice choca não! Ele, às vezes, possui assim, fica meio nervoso. Tá, é, p***. Toma, que esses minutos se comportem, né? Não. O problema vai fazer. Ele tá falando sozinho, amigo. O que é que é que é isso? Você é a louca, ele me deu um patinho poderoso. E se eu destruí-se todo o saco? O que é isso? Não, poderia não. Calma, calma, coração. Calma, calma. Às vezes ele fica possuído assim do lado. Aqui é tal, mano. Não, não, aqui é óbvio. Relaxar, sombra, barquísca, lazer. Tem a p***a, p***a, p***a. Calma. Tá com medo mesmo. Calma. Daqui a pouco a gente vai ter que comprar o que não é porra. É porque é uma lanterna verde. É que é se proteger. Você tem um peitoral grande, viu? O que é isso? Né? Pega uma coquinha pra você acalmar, viu, pai? Você tá muito... Pega três coca pra cara de largar ticha. Três. Você gosta de coca, né? Não, medos com coca não presta, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxi, oxi, oxi. Tá com demônio? Oxi. Meu Deus, meu Deus. Pô, Elias. Não, foi ele, foi ele. Não vem mais, não vem mais. Não vem mais. Meu Deus, tô com medo mesmo. Meu Deus, tô com medo mesmo. Eu tô com medo. Não, vamos pegar o pano pra limpar. Fique aí. Tá vendo essa areola com mim, né? De boa? Você fica cismado com mim. Calma, hein? É tranquilo aí. Não, o ossinho aí, ele te oferecendo, quer dividir o pão com seu irmão, querido. De boa? Não, é isso é demais. Que isso? Um cara que tá profundo, é? Isso é mesmo? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Suca dead? Suca dead? Suca dead? Suca dead? Suca dead? Eita. Tá ventando o papai, hein? Então. Vai ser legal, é só pra mim, pra ele ali, ó, só. Não, eu não vou tomar ice. Não. Não, que eu dessa? Você não pode. Não, não. Ô, Elias, eu vou pegar, vou ficar com raiva de você. Por causa de um ice. Isso é claro que eu vou. Você vai perder a miséria por causa de ice? É claro. Você não pode beber, que você se descontrola, você fica maluco. Que nada me dê. Cadê o meu? Eu quero de limão. Eu quero de limão. Descendo pra piscina, se comporte, você não vai tomar ice. Gente... Não, por que eu não vou tomar ice? Se uma piscina é dessa, eu não vou tomar ice. Pronto, vocês vão decidir. Do ice aí, ele não do, gente. Olha o bem que vocês vão decidir, viu? Pelo amor de Deus, que significa... Por favor, gente, fala que sim.